Olá, internautas S News. Hoje nós entrevistamos o radialista Roberto Neander, o jornalista Antônio F.E. Eles que são da rádio Sorocaba FM e que estão realizando a quarta edição do prêmio Arte e Movimento. É um prazer em recebê-los. É um prazer, é todo nosso. Muito obrigado também pela atenção, Roberto. Agradecemos pela oportunidade também. Quando vai acontecer esse prêmio? Qual o objetivo dele? O Arte e Movimento vai acontecer aqui na cidade de Sorocaba, na sua quarta edição e a primeira edição de Sorocaba, no Teatro Teutônio Vilela, às 19h, aqui na Prefeitura Municipal de Sorocaba. E o Arte e Movimento... Que dia? Dia 5 de setembro. 5 de setembro, às 19h. E o Arte e Movimento visa exaltar todos os artistas em geral, todos no mesmo nível de igualdade. Então o Arte e Movimento leva ele na mídia. Porque hoje em dia você sabe como que vários artistas acabam sobressaindo e não tem a oportunidade de apresentar o seu prêmio. E às vezes a mídia também tem um espaço limitado e muita gente também fica de fora. E o Arte e Movimento está vindo para Sorocaba, a primeira edição de Sorocaba, mas já é a quarta edição, para que todos os artistas fiquem no mesmo nível de igualdade. Entendi. Patiê, e tem também profissionais, e esse é um evento que acontece em outras cidades do estado, correto? Exatamente. E também em outros países, México, Chile e os demais países aí. Portugal também. Portugal. Portugal. E também em outras cidades, vai ter em Diadema, São Caetano, São Bernardo do Campo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. São mais de dez estados. São mais, como o Roberto falou, são vários estados. E aqui para a cidade de Sorocaba, o Troféu Arte e Movimento está sendo aí a quarta edição. E a primeira aqui na cidade de Sorocaba, para expandir aí os artistas, também, tanto os artistas desconhecidos, também como os artistas conhecidos, que nós estaremos levando aí essa premiação ao município de Sorocaba e também região. A relação é só na arte, mas também na comunicação. Na comunicação também, na parte esportiva, ONGs também que são intitulados aí, toda essa parte esportiva aí também vai estar encaixada aí no Troféu Arte e Movimento. Olha, eu também quero agradecer porque o Atie e o Roberto nos convidaram para essa homenagem. É evidente que é uma grande honra estar nesse palco, até porque eu e o Atie somos da década dos anos 80, né Atie? Exatamente. Começamos junto aí, trabalhando na Rádio Metropolitana, TV Metropolitana e depois fomos para a Rádio Ipanema, outros veículos de comunicação. Aliás, Atie, o Prêmio Arte e Movimento, o objetivo é realmente valorizar os profissionais em nível regional. Regional, exatamente. São apresentados e indicados todos os artistas de Sorocaba e região. E cada indicado e cada convidado desse indicado pode levar o pai, a mãe, a tio, o irmão, o sobrinho, mas cada um tem que levar um litro de leite que será doado para uma instituição de solidariedade. Isso, exatamente. Agora, como que vocês estão analisando o crescimento de Sorocaba? A Sorocaba hoje é sede de região metropolitana e é importante haver essa movimentação e esse trabalho de comunicação que a Rádio Sorocaba FM vem realizando na cidade? Sim, a Rádio Sorocaba vem ativa já há mais de seis anos, porém, esse site foi dado o nome Rádio Sorocaba há seis anos, mas ela já existe em um tempo anterior, divulgando todos os eventos de Sorocaba, da região, notícias. Nós temos parceria com a Agência Rádio Web, com a Rede Nacional de Rádio de Brasília e também aos meios de comunicações, a todas as rádios de Sorocaba, na verdade, nós somos os parceiros, né? Então, a gente acaba tendo informações da cidade toda que pode passar para o nosso ouvinte. E o Atchê também tem um programa lá, né, Atchê? Tem, tem o programa lá na Rádio Nova Tropical FM, que se chama o Vitrola da Nova Tropical FM, que é todo sábado, das 20 às 22 horas, que a gente toca lá o Flashback. E o Roberto Neander também tem um programa lá na Rádio Nova Tropical FM, que ele começou aí, que é o Flash Hits, que é a história aí dos artistas. A música do Flashback. Como eu disse anteriormente, as rádios, nós somos, são todos parceiros. E a programação da Rádio Sorocaba, ela é diversificada, né? Ela não toca o gênero só de música. Não, ela toca a música internacional atual e Flashback, porque nós visamos atingir um público diferente das emissoras das demais parceiras. Nós não vamos bater de frente com o sertanejo ou com a música mais light ali, que é a outra emissora. Então, nós diferenciamos esse público e direcionamos ele para esse tipo de música. Foi onde nós conquistamos o nosso espaço, que é a música internacional, mesclada ali com o Flashback. Para acessar a Rádio Sorocaba, www.radiosorocaba.com ou então pesquise no Google, que você já vê a Rádio Sorocaba. São mais de 10 endereços para você acessar o nosso site. Legal, nós conversamos com o radialista Roberto Neander e o jornalista Antônio Atchê, a respeito da quarta edição do Prêmio Arte e Movimento, que vai acontecer no Teatro Municipal no próximo dia 5 de setembro, às 19h.